Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje vamos ver um recurso nativo que pode ser utilizado no Ionic. Este vídeo aqui é a pedido do usuário Iago Fernandes, que comentou no primeiro vídeo que eu postei aqui na série dos componentes do Ionic 4. E o Iago falou que a documentação era bem complicada, que era bem obscura para ele poder entender isso aí. Então hoje a gente vai ver como implementar essa funcionalidade de sharing no Ionic 4. Bom pessoal, um pouco diferente do que eu venho fazendo aqui na série dos componentes do Ionic 4, Neste vídeo aqui eu tenho um app totalmente feito já, que está lá na série a gente programa a parte do TypeScript, mas aqui já está bem feito. Inclusive eu já até gerei o build desse aplicativo, que vai ser tema de um outro vídeo aqui que eu vou mostrar como você gerar o APK. Bom, então eu tenho aqui um app de compartilhamento, certo? Ele é bem simples, como sempre eu criei só um template blank, estou utilizando aqui a CLI já nova 5.x do Ionic, e eu tenho basicamente aqui vários botões para fazer compartilhamentos distintos, que é o que o plugin vai nos permitir fazer. Então eu tenho um botão para compartilhar texto, um botão para compartilhar link, imagem, compartilhar diretamente via SMS e diretamente também via e-mail. Bom pessoal, para esse vídeo a gente vai precisar de dois plugins do Cordova, um deles é o Social Sharing e o outro é o File. Primeiro aqui a gente vai fazer a instalação do plugin do Social Sharing, então o comando é basicamente Ionic Cordova Plugin Add, e aí você vai colocar aqui a descrição do plugin do Social Sharing. Vou deixar na descrição aqui um link do Ionic Academy, onde ele mostra passo a passo como você pode fazer isso aqui. O outro plugin que você vai adicionar aí é o Cordova Plugin File, então basicamente o comando é o mesmo, tá? Só para notificar a vocês, quando eu estava fazendo a instalação desses componentes, desses plugins aqui, eu tive alguns problemas, tá? Mas eu vi no log lá, era alguma coisa de conversão, eu apenas coloquei aqui como a última versão, tá? Latest, então eu coloquei arrogo Latest e funcionou perfeitamente, tá bom? Depois de que instalar os plugins do Cordova, tá? Você vai agora adicionar os pacotes do NPM para que você possa fazer a utilização dos plugins na sua aplicação Ionic, tá? Então basicamente você vai executar um comando do NPM normal e você vai instalar o Ionic Social Sharing e também o Ionic File. Esses dois aqui vão permitir que a gente possa trabalhar com o Sharing. O último, no entanto, a gente vai utilizar só o File aqui na hora de compartilhar imagem, tá? Que a gente vai conseguir pegar a imagem direto aqui da nossa aplicação, tá bom? Bom pessoal, um detalhe aqui, tá? Que eu deixei aí na descrição. Quando você adicionar o File, lembre-se de verificar aqui no seu config.xml se essa preferência aqui, ela foi adicionada, tá? Android, Persistence, File, Location. Se não, você vai colocar essa linha aqui logo aqui abaixo. Abaixo aqui do Splash Screen do Lei, tá? Você vai colocar, tá bom? Uma preferência aí pra que a gente não possa ter nenhum problema na utilização da nossa aplicação. Bom pessoal, agora a gente já instalou tudo o que precisava. Estava um dos pacotes do Cordova e também os pacotes do NPM. E agora a gente vai só precisar importar aqui e fazer a utilização das features que o Social Sharing nos permite, tá? Então primeiro de tudo, você vai fazer a importação aqui dos pacotes que você acabou de instalar. Então do Ionic Native Social Sharing. Lembre-se sempre de colocar esse NGX aqui no final também, tá? E do Ionic Native File. Depois disso, você vai fazer aqui, adicioná-los aqui ao Provider, tá bom? E nesse Provider aqui ele vai permitir que a gente possa injetar esses componentes nas nossas classes, certo? Então basicamente isso aqui você vai fazer no AppModule pra poder configurar aí na sua aplicação. Com o AppModule definido, a gente vai agora pro nosso Homepage, tá? O nosso HTML já tá feito, como eu mostrei no início. Vamos pro nosso Homepage TypeScript. Então aqui a gente vai fazer a importação desses componentes, tá? Pra que a gente possa estar utilizando eles aqui na nossa classe. Então já importei aqui o Social Sharing e também o File. Vamos agora injetá-los no nosso construtor, da seguinte forma, com o Private, tá? Então você cria aí um objeto de cada um. E aí a gente tem aqui, como a gente viu no HTML, um método pra cada tipo de compartilhamento. O primeiro deles aqui é o Compartilhar Texto, tá? Então pra você fazer a utilização aqui do Share, você vai apenas fazer a chamada desse. Social Sharing e o método Share. Você vai ter aqui alguns outros métodos que você vai poder estar utilizando. Mas basicamente com o Share você vai poder fazer todo tipo de compartilhamento. E aqui você pode ver no VS Code os tipos de parâmetros que o Share nos permite. Então você pode compartilhar uma mensagem, que é basicamente um texto, tá? E aí você pode ter a variação dessa mensagem com o assunto ali. Você vai conseguir colocar também arquivos. Arquivos que eu digo no plural mesmo, porque como você pode, você pode colocar tranquilamente uma lista aqui. E você também vai conseguir colocar links, tá? Então esses parâmetros são todos nessa ordem aqui. Alguns outros métodos do Share que você pode encontrar aqui são Share Via, tá? Que é um método que vai permitir que você consiga compartilhar aí por aplicativos específicos que você queira. Então você vai definir um aplicativo aí e vai definir o que você quer compartilhar com ele. E aqui também ele já tem métodos pra você fazer compartilhamentos diretos, tá? Então se você quer compartilhar diretamente com o Facebook, por exemplo, Você pode utilizar o Share Via, definir o que você quer compartilhar com o Facebook Ou, ainda melhor na minha visão, você pode fazer o Share Via Facebook Que vai compartilhar diretamente com esse aplicativo. Da mesma forma o Share Via Twitter, Share Via WhatsApp, tá? Então você tem várias opções aqui, certo? Eu vou deixar aí o link da documentação, claro, na descrição como sempre Pra que você possa ver todas elas. Aqui eu vou utilizar somente a opção Share, tá bom? Então o nosso método de compartilhar texto tem basicamente isso, tá? A gente faz a chamada do Share e passa um texto. O nosso segundo método é o compartilhar link, tá? E como a gente viu, o Share tem uma ordem. Então pra gente colocar um link, a gente vai colocar lá no último parâmetro O link que a gente quer aqui compartilhar. Veja que eu coloquei o link aqui da minha página do GitHub.io A página essa está atualizada, mas eu prometo que eu vou concluir E postar bastante conteúdo interessante lá, alguns e-books, tá? Espero que vocês possam aí ficar de olho lá também, tá bom? O terceiro método que a gente tem aqui, o terceiro botão É o botão de compartilhar imagem, tá? E aqui que a gente vai fazer agora a utilização do file Que até então ela está sem uso aqui, como você pode ver Então a gente vai definir o método compartilhar imagem, tá? E aí a gente vai pegar uma imagem aqui dos nossos arquivos, tá? Essa imagem em questão que a gente vai estar utilizando aqui É a imagem da Lisa Simpson, tá? Que fica aqui no nosso Assets Você coloca no Assets e coloca a sua imagem Tá aqui a imagem da Lisa Simpson que a gente vai estar compartilhando aqui, tá bom? Quando você fizer o build, essa imagem vai para lá no seu www aqui, ó Você pode ver que aqui vai ter também a imagem da Lisa, tá? E isso vai ser portado para a sua aplicação Então aqui a gente está utilizando o file, tá? Para pegar essa imagem Da seguinte forma Eu criei aqui um método resolve local file Tá? Que vai pegar esse arquivo E vai copiar aqui localmente, tá? No cache, ó Vai dar até um novo nome aqui para ele Que é nosso getTime, tá? Esse nome aqui nunca vai se repetir, na verdade Então, pelo diretório aqui que a nossa aplicação está Então, veja aqui que eu pego a raiz do diretório E aí vou em www.assets E a imagem que eu quero é lisa.png E aí eu faço aqui Como é uma cópia, eu copio aqui no cache E faço... Eu troco o nome aqui para o getTime que está no momento, tá bom? Então, isso aqui vai me trazer uma imagem de cache aqui, certo? E aí no social sharing O terceiro parâmetro vai ser a imagem que você quer enviar Aí Então aqui eu vou chamar de novo o social sharing Passar um share E aqui, utilizando os recursos do file Eu vou chamar a URL nativa dessa imagem, tá? Então ele vai me trazer a URL da imagem Para que eu possa compartilhar Vejam que aqui eu fiz a utilização, né? Ele retorna um promise E aqui eu faço a verificação Então aqui também eu já removo o arquivo, tá? Do cache depois que eu enviar, tá bom? Isso daí eu coloquei só para dar um alerta Você pode ver aqui que tem uma linha comentada E essa linha é só para mostrar que você também pode Enviar a imagem direta da internet aqui, ó Passando uma URL para ela, tá bom? O quarto método que a gente vai ter lá É compartilhar via SMS, tá? Então, eu saí um pouco do share aqui Mostrei esses dois diferentes aqui Que vai servir de exemplo para você utilizar os outros share via Como via Twitter e via Facebook, tá? Então aqui você vai fazer a chamada share via SMS E esse método aqui você consegue passar a mensagem E o número que vai já estar lá para você enviar Então, você compartilhar alguma coisa aí por SMS Essa aplicação utiliza isso Isso aqui pode ser bem útil Também retorna um promise Aqui eu estou fazendo a chamada de DNA Enquete Por fim, o nosso último método é o compartilhar via e-mail Tá? Em que aqui ele vai ter mais opções Porque por conta de ser um e-mail, tá? E você vai conseguir passar mensagem O assunto E também os destinatários Porque também é uma lista Além de cópia curta Enfim Tudo que o e-mail permite, tá? Então, da mesma forma que você vai fazer a chamada do share E fazer aquele retorno ao promise Você pode verificar se deu algum problema ou não Então, é basicamente isso que a sua aplicação vai ter Você viu que é bem simples aqui a funcionalidade, tá? Tanto que eu nem precise explicar tanto Você só vai ter que fazer a instalação do social sharing E daí, utilizar os métodos que ele disponibiliza Infelizmente, a documentação da Ionic é um pouco pobre Nesse plugin aqui, tá? Então, eu espero que esse vídeo aqui possa ter ajudado vocês Eu vou deixar aí O vídeo da demonstração do aplicativo, tá? Se você tiver mais pedidos de vídeo Ou sugestão de algum assunto Que você ache interessante e queira entender Pode deixar nos comentários Por esse vídeo é isso Eu espero que vocês tenham gostado Links importantes na descrição Até mais Tchau 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 Tchau